E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o NogStone, estou aqui com mais um vídeo pra vocês de Call of Duty Modern Wifi 3 que eu vou jogar na Village E vou quebrar todo mundo aí, motherfucker, filho da puta, desgraçado, vocês vão tudo se fuder Vamos lá galera, 3, 2, 1, ae, vambora, vou jogar direita aqui nessa porra, caralho de asa Deve ter um lag do capeta também, puta que pariu Ah, mas eu não tô nem aí, eu não tô jogando nessa porra mesmo, vocês vão ver que eu não tô jogando nessa porra É só por lá noobias que eu vou dar, vou dar uns noobias do caralho Nossa senhora, drop shot do caralho, maldito do cacete, vamo lá Aqui ó, quer ver, vai ter algum desgramento aqui na minha frente, ó, certeza Ou ele vai tá ali, ó lá, falei Sabia, véi, ó, mas vai tomar no seu cú Tomar no rabo, ó lá, meu death ali, ó Vai ter cara aqui Nossa, que lag, cara Nossa, o lag me favoreceu o caralho, o cara me matou, véi De vez em quando o lag favorece a gente, né, de vez em quando Bem de vez em quando, mas raramente acontece A maioria das vezes eu que me fodo, né, toda vez Ó, ó lá, ó lá Não tem ninguém ali em cima, ó, olha, olha Rapaz, véi, tá querendo dar quickscope em mim, véi? Ah, vou pegar a dog tag pra acabar essa porra aqui Porque não tá nada fácil Ó lá, quer ver, ó, ó lá Vamos, vamos passar por aqui, ó Aqui no meio, nas arvorezinhas Ó lá, ó o desgraçado aqui, ó Oh, meu Deus, motherfuckers Vai chupar rola, filho da puta Ó lá, vamo lá Desgraça do caralho Olha aí, ó, olha aí, olha aí, ó Ainda bem que você não me matou, né Tava de type ainda Se me matasse, eu ia reclamar pro noob tube E também ia falar, ia tomar no coisa Os caras que ficam comprando coisa do noob polyshop Noob shop, noob shop, né Noob polyshop Nossa, eu dei rata pra caralho agora Mas foda-se também Ó lá Ai, tomando seu cu, desgraça Peguei um predator Quer ver que eu vou errar essa desgraça? Vai dar um lag do capeta e eu vou errar Nossa, eu ainda peguei o cara Que sorte Ele desapareceu do mapa, mas pelo menos eu matei ele Ó lá, vamo ver Ó, olha, olha Vamo ver se tem alguém ali Toda vez tem Não tem ninguém dessa vez Olha lá Vai camperar o caralho Você vai ficar camperando ali Daquele cantinho Nessa montanhazinha do caralho Toda vez tem cara ali Ah, véi 300 caras na minha frente, véi Ali é o pior lugar Eu gosto de andar pelos cantos da fase Mas eu também adoro andar pelo meio Essa fase é boa Foi a primeira fase que eu peguei a moab, né Como eu mostrei pra vocês nos vídeos Quem tá vendo meus vídeos Tá sabendo Que eu peguei a minha primeira moab Foi nessa fase Ó lá Olha o camper, motherfucker Puta que pariu Vai tomar no cu Vamo, vamo aqui ó No cantinho é o melhor jeito de andar nessa fase É o, é o, o stop dos top Aqui ó Maldito Morre, diabo Aí, morreu Ai, caça de agulha Ai Ah, filho da puta Aqui é a Stolen, rapaz Aqui é Nog Quebra sua cara aqui no meio Ó lá, ó, ó, ó Passa, 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 passa Peguei dois, ó Nem vi Caralho, que cagada Olha Deve ter um cara aqui, ó Me mataram, ó Olha, olha, olha Opa Ele deu a volta, velho Que filha da puta Peguei Predator, né? Vamos ver se eu Se eu matar mais dois Eu pego o Reaper Filho da puta Matei dois Da bem Não, eu ia pegar o Reaper, velho Se eu não tivesse campeonato direitinho ali Que bosta, velho Nossa, eu vou morrer aqui Ó lá, ó lá Os moleque correndo tudo pra caverna Vou pegar essa galera todinha aqui na caverna Ah, velho Eu vi a coisa da mina ali Quando eu vi ela piscando Eu vi o outro cara ali Já era Puta que pariu Ó lá, ó, ó, ó Olha ali, ó Olha o camper Ah, velho Olha isso, velho Que raio de glitch, velho O cara aparece também à frente, velho Tá aí daquele cara Daquela caminhonete ali Aquela saveiro Que bosta Que bosta, velho Que bosta, velho Olha lá Olha os moleque correndo tudo ali, ó Vou pegar essa galera Vou pegar esse fada porra ali, ó Olha o camper Peguei, vagabundo Você nem me matava não, rapaz Você tá achando que é o quê, velho Você tá achando que isso aqui é noob, é? Opa, vou morrer Nossa, ainda Nossa, velho Quando não é Ou eu morrer pra granada Ou morrer pro cara Não é mais fácil morrer pra granada E não morrer pra ninguém, né? Porque era melhor Mais melhor de bom Ô, porra Puta que pariu, velho Vai tomar no seu cun, velho Ah, nossa, ainda Ah, vocês verem o respawn escroto do jogo O jogo é bom, velho Mas o respawn dele é muito escroto, velho Nascer atrás do cara, velho Matei ele ainda Ele deve tá mó puto comigo Matei mais um cara Agora e os caras nascer atrás de mim Você quer ver? Ah, quer ver? Eu vou dar a volta aqui E vou pegar dog tag Vocês vão ver Vai ter um cara aqui já Ah, não tem Ó Já Tinha um ali, ó Olha lá, o cara ali, ó Sabia que ia ter Toda vez tem, velho Por que que não ia ter? Ó lá Peguei o EV Agora lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Puta que pariu Minhas balas acabaram Que cagada Pegava a rede aqui, né? Porque senão já era Caralho, velho Peguei esse MP7 aqui do chão Agora vamos ver se eu mato mais uns três aqui, né? Vamos lá Vamos ver, vamos ver Cadê a galera? Cadê a galera? Tá dentro do túnel, porra Vai se foder Ah, só deu um A Dei, 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 como é que chama? Dei hit point no cara Tem um cara aqui dentro do túnel Quer ver? Tem um filho da puta aqui dentro do túnel Filho da puta Nossa senhora O cara fica só de escondido ali na surdinha E ninguém vê ele Olha lá Olha, olha Vou olhar devagarzinho Olha os caras ali, ó Tá com uma granadinha bem gostando pra eles Vamos ver se eu pego Opa, 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 opa Ah, filho da puta Ó, vou pegar esse cara de novo Ó, já destruíram Vai ter um cara aqui, certeza Olha lá Olha lá, olha, 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 olha Tem um cara aqui, ó Não, 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 mentira Confira comigo no replay Olha que escrotice Não, não, mentira, véi Mentira, fudido, véi Mentira Caralho, véi Puta que pariu Nossa, mais mentiroso que esse jogo aqui Tá impossível Por isso que eu prefiro jogar Battlefield Ah, e quem quiser jogar Battlefield comigo É só me adicionar aí no Xbox Que eu jogo de boa, hein Que, pelo amor de Deus, véi Isso aqui é um letal do capeta, véi Olha isso, véi Não sei o que eles falam da puta, véi Nem o cara nem cega, véi Olha isso Ah, ainda me mata, véi Eu queria ter visto o replay Mas foda-se também Essa porra do caralho Olha lá Ah, vai então ali Não, não É, só tem que ver Ah, acabou a porra da partida Ainda perdemos Puta que pariu Era isso que eu queria mostrar pra vocês, galera Como é que eu tô jogando, né Tô uma bosta, como vocês tão vendo E eu me daria o trânsito também Como vocês sabem, tá uma bosta É, se vocês gostaram do vídeo Deem joinha Favoritem Se inscreve no meu canal Pra ver os próximos vídeos E também me segue aí no Twitter Que Vocês me ajudam pra caralho Valeu a todos E falou Tchau 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 Tchau